E já vamos direto para o Papo de Esportes, crônica do professor... aliás, professor Ronaldo, bom dia. Edson Vander, bom dia. Estaria de pedir para o professor Ronaldo dar o seu bom dia novamente, não saiu no ar, por favor. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Ronaldo, Otávio e a galera sintonizada aí no Papo de Esportes. E vamos à crônica. A partir de ontem, da final da Superliga Feminina, nunca esteve tão presente no samba escrito pela Academia do Samba. O reflão a que acostumamos a ouvir através do extinto Canal 100. Que bonito é as bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Que bonito é. A mulata requebrando, os tambores repicando, uma escola desfilar. A única contradição que observei é que não era apenas uma escola desfilar, mas duas das melhores escolas do voleibol feminino do Brasil. Nas duas equipes está aí a elite do voleibol feminino brasileiro, com as principais jogadoras da seleção brasileira e várias campeãs olímpicas. Não tinha como ser diferente. Um verdadeiro show de voleibol. Uma festa de beleza, magia e emoção. Show com todos os ingredientes de uma grande festa. De beleza, sensualidade e plasticidade. Um verdadeiro paradoxo que possibilita nossos olhos apreciar, no mesmo momento, a delicadeza e a força e a violência das jogadas. E a virada do time do Rio de Janeiro, que após estar perdendo de 2 a 0, virou ganhando os três últimos sets. E sagrando-se campeão da Superliga 2012-2013. Não é à toa que o vôlei foi uma das modalidades que mais cresceu aí em visibilidade e audiência na última década no Brasil. Uma lição para o nosso velho e ultrapassado futebol. Ah, e por falar em futebol ultrapassado, ontem, várias vezes, o jogo de vôlei foi parado para que uma comissão de especialistas observasse imagens de equipamentos eletrônicos para eliminar dúvidas sobre decisões do juiz da partida. Este é um sonho velho do velho futebol brasileiro. Um verdadeiro colírio para os olhos e uma emoção em saber que temos o vôleibol feminino mais bonito, charmoso, sensual e competitivo do mundo. Pelo menos esta é a minha opinião. É verdade, verdade. Agora, professor Ronaldo, você tem ideia de quanto foi a arrecadação desse jogo? Não, eu não... Ou quantos, quantos, o público pagante? Eu vi que estava lotado, né, mas não sei exatamente qual... Mas com certeza muito maior do que os jogos do campeonato regional, seja o paulista. Edson Banda, você tem ideia de quanto foi o público do jogo do Vasco? Não, não tenho a menor ideia. 1.800 e pouco. Não, pagantes. Menos ainda. 596 pessoas. Pagantes. É muito legal, né? O Vasco... Bom, nem parece que nós estamos... E do Flamengo também. O Flamengo foi meio pouquinho. Pouco pessoas. A arrecadação do jogo do Vasco foi em torno de 10 mil reais, como disse o pessoal da SPN, que eu assisto com frequência. Não deu nem para pagar a água do vestiário, mas tudo bem. Mas também é uma questão de circunstância. Era uma final, uma final entre o Osasco e o time do Rio de Janeiro, então nós teremos aí, sem sombra de dúvidas, um estádio lotado. Então, há de se pensar nessa circunstância também. É, mas... Ou seja, então você está justificando que um jogo do Vasco tem que ter 500 pessoas. Não, não estou. Ah, bom. A atual situação é que você tem um Vasco já eliminado do campeonato, um Flamengo também eliminado. São jogos sem apelo nenhum, né? Professor Ronaldo, não é para isso tudo ser repensado? Com certeza. Mostra que o vôlei, ele é um bom exemplo, né, de como que o futebol precisa começar realmente a se organizar. Vamos falar aqui da 17ª rodada do Campeonato Paulista, o que aconteceu nessa quarta, sábado e domingo? Só dando uma continuidade, só fazendo um comentário dentro da crônica do professor Ronaldo a respeito do jogo de vôlei. O jogo começa ontem com o Osasco favoritíssimo, o Bernardinho inclusive falava antes do jogo a respeito de tomar esse cuidado para que não houvesse um massacre. A gente começa a assistir o jogo, vê os dois primeiros sets e vai acontecendo mais ou menos isso. Não, um massacre, mas você vê a superioridade do time do Osasco em relação ao Rio de Janeiro. Você já assiste e fala assim, está perdido, não há mais o que se fazer. E o time do Rio de Janeiro se levanta, faz um terceiro set perfeito, vence o quarto, o tie-break e enfim se sagra campeão. O importante do esporte é justamente isso, não ter aquela coisa de você já saber o que vai acontecer. É um time do Osasco que é um time melhor que o do Rio de Janeiro, entrar favorito e perder o título para o Rio de Janeiro. Isso é importante para o esporte, para o futebol ou para qualquer modalidade. Ali, mas eu vou contar um segredinho para você, você não espalha para ninguém. Ele teve um segredinho, uma coisa básica. Ele pegou uma pessoa de extrema experiência, ressuscitou, botou de novo no vôlei, a fofão, no Rio de Janeiro. 43 anos. 43 anos, rebentou. Vamos lá. Professor Ronaldo Palmeiras, dá uma respirada. Em relação a sua torcida, em relação ao que estava acontecendo? Deu uma respirada. São Paulo também? E principalmente o Palmeiras, reagindo, realmente o time é limitado, mas muita raça, muita aplicação tática, mostra que realmente a diretoria fez muito bem em não ter demitido ele naquela goleada, foi uma questão circunstancial, mas ele está crescendo de produção e isso é importante. E venceu um outro time que está muito bem na competição, que é a Ponte Preta, né? Eu não estou entendendo, é a torcida do São Paulo reclamando. O São Paulo, vou falando da classificação, o São Paulo é líder com 38 pontos, um jogo a menos, e o segundo lugar tem 34 pontos, tem 4 pontos a menos, com 17 jogos, que é a Ponte Preta. É que a crise são outras, né, dentro do... O Mugimirim tem 33 pontos, está em terceiro lugar, o Santos em quarto com 33 também, em quinto está o Corinthians com 32 e o Palmeiras em sexto com 31. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, estão... Bom, lá nos quatro últimos lugares, é o Ituano com 14, União Barbarense com 13, para a nossa tristeza, para quem gosta de futebol, o São Caetano com 12 e o Guarani, que é ex-campeão brasileiro com 10 pontinhos. Lembrando que faltam duas rodadas e, praticamente, tem quatro times brigando aí pela oitava colocação, né, que é a zona de classificação, Botafogo, Penapolense, Bragantino e Linense. Pois é, os outros já estão... Aliás, e o Palmeiras está a dois pontos do G4, né? Bom, o Campeonato Paulista... É que classifica oito. Classificam oito. O Campeonato Paulista prossegue com um jogo da quarta rodada nessa quarta-feira, entre União Barbarense e São Paulo, lá em Santa Bárbara do Oeste. E a décima oitava rodada continua na sexta, sábado e domingo, com os jogos Paulista e Ituano, Atlético Sorocaba e Oeste, Penapolense e São Caetano, São Paulo e 15 de Piracicaba, União Barbarense enfrenta Santos, Palmeiras joga contra o Guarani, Linense enfrenta Corinthians, São Bernardo joga contra o Mogi, Ponte Preta enfrenta Mirassol, Botafogo joga contra o Bragantino. No Campeonato Carioca, Taça Rio, décima quinta rodada do Campeonato Carioca, jogos de sábado e domingo, o Rezende foi derrotado pelo Fluminense por 2x0, e o Flamengo ficou no empate medíocre com o Duque de Caxias em 1x1. Kissamã perdeu pro Madureira por 1x0, o Nova Iguaçu venceu o Volta Redonda por 1x0, o Vasco venceu o Friburguense por 2x1, primeira vitória do Vasco na Taça Rio, o Bangu ficou no empate com o Boa Vista em 1x1, o Botafogo bateu fácil o Olaria por 3x0 e o Aldax venceu o Macaé por 1x0. Resumo desse conjunto de jogos aí, professor Ronaldo? Praticamente está definido a semifinal da Taça Rio, com o Botafogo e Volta Redonda, Fluminense e o Rezende. O Rezende perdeu ontem a grande chance de ser a líder do Grupo B, e eu estou torcendo, né, e acho que vai ser difícil acontecer isso, pelo confronto direto entre Volta Redonda e Rezende, que vai ser um clássico ali sul-fluminense muito interessante, mas eu vejo que vai ficar o cruzamento mesmo, Botafogo e Rezende, Fluminense e Volta Redonda. O Edson Vander, o Vasco apesar de ter vencido por 2x1, e o Flamengo no empate com o Duque de Caxias, o Vasco apesar da vitória jogou muito mal, assim como o jogo do Flamengo e do Duque de Caxias foi um jogo muito fraco. São duas equipes que entraram eliminadas, né, na rodada de ontem, eliminadas, diríamos, psicologicamente, sabendo que não havia mais condições, era muito difícil que ambas ou qualquer uma das duas viesse a se classificar para a semifinal da Taça Rio. Então, isso é demonstrado dentro de campo no futebol que as equipes apresentaram. Otávio, é importante que se diga que, embora a situação em campo do Flamengo está realmente muito ruim, já nos bastidores está tendo passos extremamente importantes. Essa semana, o Flamengo deu um passo muito importante na sua revigoração, no seu revigoramento, desculpa, porque ele conseguiu algo que há muitos anos, né, aliás, a Petrobras deixou de patrocinar o Flamengo exatamente por falta da CND. E o Flamengo conseguiu todas, eu disse, todas certidões negativas na esfera federal, estadual e municipal. Isso é um passo extremamente importante para esse novo momento que o Flamengo, sem dúvida, vai viver. Isso é algo fundamental que vem acontecendo dentro do Flamengo, nos bastidores, para que o clube possa mudar. A gente tem que um pouco, tirar um pouco o foco de dentro de campo, que eu sei que é importante, que eu sei, que a gente sabe que é o que o torcedor leva em consideração, e olhar para essa parte administrativa. Bom, pelo grupo A na Taça Rista... É isso que vai mudar o clube, simbora. Estão classificando Botafogo e Volta Redonda, ambos com 12 pontos, né, o Nova Iguaçu está em terceiro com 8 pontos, com chance reduzida. Vasco já era, ficou com 4 pontos, está em sétimo lugar. E na Taça, no grupo B, o Fluminense está classificando com 13 pontos e o Resende com 12 pontos. O Aldax, que está em terceiro, está em sétimo. O Flamengo está em quinto lugar com 5 pontos, já era Flamengo também. Provavelmente, a final da Taça Rista será Volta Redonda e Resende, um clássico. A final da Taça Rista... A próxima rodada, tem o jogo da décima terceira rodada, que é Botafogo e Friburguense, na quarta-feira, lá em Moça Bonita. E a décima rodada continua no sábado e domingo, com os jogos Boa Vista e Duque de Caxias, Botafogo e Nova Iguaçu, Resende e Aldax, Volta Redonda e Olaria, Friburguense e Madureira, Macaé e Bangu, Vasco e Kissamã, Fla-Flu, clássico, no Domingão. Pelo Campeonato Mineiro, os resultados desse final de semana foram os seguintes. O América foi derrotado, o América Mineiro, foi derrotado pelo Cruzeiro por 4x1. O Mineirão, o Atlético Mineiro, bateu o Boa, aqui de Varginha, por 4x0. O América de Teófilo Ottonio, venceu o Vila Nova por 2x1. O Guarani foi derrotado pelo Tombense do Edson Vander por 4x3. E o Tombense venceu fora de casa. E foi para terceiro lugar. Quarto lugar, exatamente. E o Nacional foi derrotado pela Caldense por 3x2. E o Tupi, quer dizer, Caldense, também fazendo bonito aqui, de Poços de Caldas. E o Tupi foi derrotado pelo Araxá por 3x2. A classificação ficou a seguinte, o Cruzeiro está com 25 pontos, em primeiro, seguido do Atlético Mineiro com 24. Em terceiro, Tombense do Edson Vander com 16 pontinhos. A Caldense está em sétimo, com 11 pontos. E lá embaixo, Araxá com 6 e a América de Teófilo Ottonio também com 6, que são o décimo primeiro e décimo segundo lugar. Candidatos a irem embora. Professor Ronaldo, rapidinho. Olha, o Caldense deu um passo extremamente importante, para se distanciar aí da zona de rebaixamento, e passou a, inclusive, ter chance de classificação. O triste foi aí o Boa, que está em décimo lugar, está fora da zona de rebaixamento, porém, ficou aí com um risco eminente, dessas duas rodadas que faltam. Se der uma bobeira, pode estar rebaixado. Fala, Edson Vander. A curiosidade da rodada do Campeonato Mineiro é a quantidade de gols. O jogo com menos gols teve três gols. Então, ali, jogos com cinco, quatro, muitos gols na rodada do Campeonato Mineiro. E, se a Tombense for para a final, em caravana, iremos ao Mineirão assistir. Beleza, está aí. É o compromisso do Edson Vander. Você vai nessa, Ronaldo? Vamos. Estamos aí. Então, vocês dois... Com bandeira, né? Pois é. Bom, próxima rodada, domingo, Vila Nova e América Mineiro, Araxá e Guarani. Boa enfrenta o América de Teoflotone aqui no Melão, aqui em Varginha. A Caldense, olha aí, pessoal, torcedores do Atlético e da Caldense. Caldense e Atlético Mineiro, domingo, aqui em Poço de Caldas. Também se enfrenta o Tupi lá em Tombos. E o Cruzeiro joga contra o Nacional no Mineral. Pelo Libertadores, nós vamos ter Grêmio e Fluminense na quarta-feira. Na quinta-feira, Palmeiras e Libertar pela sexta rodada. E pela sétima, na quarta-feira, Corinthians e San José. Pela Copa Brasil, agora na quarta-feira, nós teremos Grupi jogando contra o Grupi do Professor Ronaldo, jogando contra o América Mineiro. Teremos a Águia de Marabá jogando contra o Nacional do Amapá. O CSA enfrenta o Cruzeiro. E o Flamengo do Piauí joga contra o Santos, em Teresina. Isso na quarta-feira. E o grande prêmio da China para os amantes do futebol, do Fórmula 1. Aliás, eu convido o pessoal que sai da balada. Ele vai ser no domingo, no circuito de Xangai. Domingo, às quatro horas da manhã. Uma hora boa para ver corrida, né, Professor Ronaldo? Sem dúvida. Professor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Edson Vânia, obrigado. Um abraço, Otávio, Professor Ronaldo, ouvintes do Papo de Esporte.